SE INSCREVA NO CANAL PRINCIPAAL Link na descrição Vai lá! Among Us Among Us Among Us Ah sei lá, tanto faz, não importa o nome Seis personagens Uma casa Um impostor Quem será ele? O verde? O amarelo? O vermelho? O branco? O azul? Ou será o preto? Deixe o seu like E vamos descobrir Corpo! 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 Quem foi pro saco? Tu vai meter essa mesmo de quem não sabe quem foi pro saco, doido? É claro que eu vou meter essa ou se eu chupa a roupa Eu não sei quem foi Corpo, rapaziada Foi o azul que foi pro saco, cara E pra que esse drama todo pra falar isso? Que pariu! Logo o azul, mano! É O queridinho do círculo cromático Grande merda! Cor de merda! Muito suspeito você, hein rapá! Eu? Mas o que que eu fiz? O que que eu falei? Falando que o azul é um merda! O azul acabou de morrer, rapá! Não! Jamais to julgando a pessoa azul! Eu to falando que a cor azul é uma merda! Venha cá, meu parceiro vermelho! Tu tava onde? Indo pra onde? Vindo da onde? É então, meu parceiro verde! Eu tava aqui embaixo, daí eu subi e encontrei um branco lá no quarto que tem um chroma key verde grandão! Não, 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 não! Vermelho! Não vem meter esse louco pra cima de mim não, hein parça! Você primeiro me encontrou no quarto do guarda-roupa, depois no quarto do chroma key! Antes disso você pode ter muito bem matado qualquer um! Mas que papo errada é esse aí, vermelho? P***! Não, é... Foi mal! É que eu me confundi! Esse mapa aqui é novo e eu não sei jogar nele ainda! Tem um c*** vermelho! Não mete essa não! Que eu também nunca joguei aqui! Eu vim do quarto pra cozinha e ainda liguei a luz da casa! Foi o pai! Ah, maneiro, maneiro! Mas vem aqui vermelho, deixa eu te fazer uma pergunta doido! Que? Foi tu que matou o azul? Eu não matei o azul c***o! Eu tava aqui embaixo! Subi as escadas! Abri a porta do quarto do guarda-roupa! E achei o grupo lá! Cês... Cês viram que antes ele falou que era o quarto do chroma key, né? Pois é! Metendo o louco! Tô falando! Metendo o louco! É, pode parar! Eu ouvi isso aí também! É, eu ouvi, eu ouvi isso aí! Eu percebi isso aí! P***! Não ia dar tempo não, mano! Como é que eu vou subir as escadas? Matar alguém! E achar um grupo! Não ia dar tempo! E aí, cambada de fela da p***! Vocês viram em algum momento vermelho subir a escada? Eu não vi ninguém não, hein! P***! Então pode parar que foi o vermelho, p***! Mas não fui eu! Não, rapaziada! Calma, calma! Sem se emocionar! Vamos saber aí de todo mundo! Você, preto! O que você tava fazendo antes de vir pra cá, Jão? Joga na roda! Eu tava tentando fazer o c***o do computador funcionar! C*** de fio! Você paga essa p*** de tanto fio! Ah! Então foi você que eu ouvi! Não, não! Foi sua mãe tropeçando e caindo na minha p***! Hum! Interessante, interessante! Você é amarelo, ligou a luz! E você é verde! O que que você tava fazendo? Então, meu chegado! Tava aqui na f*** desse mapa novo mais perdido que fela da f*** no dia dos pais! Aí a luz ligou e... Opa! A luz! Eu tô no controle! O que será que ele faz? Fica! Fico! Fico! Eu mesmo! Então agora que todo mundo tá com a devida emoção segurada o amarelo foi quem ligou as luzes O verde tava aqui embaixo e ele botou a música estralando aí que todo mundo ouviu O preto tava tentando ligar o PC História confirmada pelo amarelo que tava passando na sala na hora E ouviu o barulho dele se batendo na c*** da cabeça Da mesa da c*** da cabeça É isso, né? A minha pessoa, eu, tava no quarto do guarda-roupa Desde o início, quando a luz tava apagada Daí a luz ligou, não deu nem dois segundos O vermelho já brotou na c*** do meu quarto Nós dois fomos andando pro quarto do Chroma aqui Suave, eu falei pra ele Vou dar uma olhada aqui no quarto de cá E aí, quem matou o azul? Ó, então Não é querendo acusar ninguém não, hein? Mas já acusando Eu acho que foi o vermelho É, eu também acho Eu vi coisinha, foi o vermelho sim É, eu achei muito suspeita essa história dele também É, eu também vou botar no vermelho Pau, tu vermelho, é isso aí, vermelho, vaza Mas não fui eu, cara, vocês tão louco? Foi tu sim, foi óbvio que foi tu, cara Tá mostrando aí, bota todo mundo na ilha, não pode ver melhor ainda Vermelho não era o impostor Tá, pô, faz a f***, eu meti no meu pé, vai ver Caminhou, hein Vazem, rapaz Vazem, ô, buguei, aquele meu cacete de jogo Tá bom, galera, esse cacete de novo Outro corpo, outro corpo Essa, p***, mas já, p*** Não deu nem tempo lá de eu bater uma p***inha, p*** Já meteram a faca no busto de outro, p*** Foi o branco Como que fui eu, fera? Eu quase não saí do lugar Eu vim dali pra cá É isso, foi isso que eu fiz Meu p***, eu fui ali dar uma mijada rapidão aí Quando eu saí de lá, tava o corpo do preto jogado na frente da geladeira Aí você mete louco que não foi você, pelo amor de Deus, né? Eu não vi isso aí, não, verde Ele tá metendo louco também, tá mentindo pra c*** Às vezes ele abriu a geladeira e morreu sozinho, né? Sozinho Com uma faca cravada no c*** A faca que ele era o impostor e tava com uma coceira muito forte no c*** Daí ele pegou a faca pra coçar o c*** Coçou demais o c*** E viu a faca no c*** e morreu, e aí, p***? Aí tu tá tirando, né, verde? P***, branco, na moral, agora eu tô achando que é o verde Você se decida, meu parceiro, se sou eu ou se é o verde Ah, é? Então é você, p*** Ih, desfito Sabe o que eu acho, verde? É, o que que tu acha, branquinho? Que esse chupão aí é o impostor desde o começo O que que você tava fazendo mesmo antes de achar o primeiro corpo? Eu já falei o que eu fiz, ó, se eu chupo a bola Tava com a f*** enfiada na orelha e não ouviu, não? P***, mas tem que ser uma bela de uma f*** Pra caber nos ouvidos de alguém, hein? Mano, cala essa sua boca aí, maluco Falou merda E não falou o que você fez antes de achar a f*** do primeiro corpo Mas eu já falei, c***, eu vim do quarto Daí eu fui pra cozinha, liguei a f*** da luz da casa toda Ah, é, é, é? E quem tava com você? O, 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 o preto me viu Teu c***, você que ouviu o preto Ele não te ouviu nem te viu, p*** nenhuma, rapaz Tá metendo dois papos, você, nós tá ligado na sua É isso mesmo, e mesmo que ele tivesse vindo O preto tá morto, né? Conveniente pra p*** É isso aí, verde, é isso aí, foi ele Foi ele, tô te falando, foi ele Ah, cês dois tão me tirando, né? Na moral, vai tomar no c***, p***, ser verde Pensa um pouquinho, p***, seu burro do c*** Não tá vendo que a merda do branco não andou com ninguém o jogo todo, p***? Ah, é? Agora quem que tá com a p*** do p*** na orelha Esqueceu que eu tava com o vermelho desde o início do jogo? Ah, o vermelho? O vermelho que todo mundo achou que era o impostor Porque você achou um corpo e falou que foi ele? Esse vermelho aí? Ah, é? Esse vermelho aí mesmo Mas agora vai aguentar ficando louco pro seu lado, hein, blé? É o que, verde? Vai deixar esse idiota aí, ó, controlar sua mente Tá moscando, esqueceu que fui eu Que peguei e convoquei a p*** da primeira reunião Ah, é, branco? Fala aí se você é f*** mesmo Qual foi o caminho que você fez antes de achar o vermelho? Ah, pode parar Eu vou te passar essa visão aí Eu não queria te passar essa visão não Mas eu vou te passar essa visão Você encheu meu saco Lá em cima no quarto do Chroma Key Tem um banheiro E eu tava lá metendo um barrão show, entendeu? Depois disso, eu fui pro quarto do guarda-roupa Mexi uns dois bagulhos E o vermelho apareceu na minha porta Que? O bagulho do Vingadores E tem o Superman e o Batman, mano Sua mãe é aquela p*** A sua, filha da p*** Coé! Aí a gente foi pro quarto do Chroma de novo E aí eu virei pra ele e falei assim Ô, mano, que? Então, tô pensando em dar uma olhadinha naquele quarto que tem ali, ó Fui no outro quarto E achei a p*** do corpo É isso O vermelho viu tudo, não fui eu Ele viu tudo, mas ele tá morto, né? E você, ninguém nunca te viu, né? Nem vivo, nem morto Mas eu acendi o c*** da luz da casa, seu filha da p*** Mas ninguém nunca jogou esse mapa aqui, não, meu querido Você tá na Disney Vai que a p*** da luz da casa acende automaticamente aí E você aí tá metendo esse louco Se a poção do Alive e eu acendia as luzes da casa Pra ninguém desconfiar de você Mas nós tá de olho, rapaz Na real você tava fazendo sabe o quê? Sentando minha faca no azul e no preto Eita p*** Aí agora o branco meteu Foi um questionamento pra você, hein, amarelo E aí? Ó, veja, na moral, fica na sua aí Que você é mó burro de acreditar nas merda Que esse moleque tá falando Eu não sou burro não, tá ligado? Eu tenho chupa-bola E se eu fosse impostor aí agora? Você ia fazer o quê? Aí eu e o branco ia se juntar Ia votar em você Você ia ser expulso da casa e ia morrer Mas eu não sou impostor não A bestalha tava só te testando Então vota no branco Vota no amarelo No branco Vota no amarelo No branco Vota no amarelo, rapaz Vota no amarelo No amarelo Vota logo no branco Vota logo no amarelo Escolhe logo Que p*** Acabou que, acabou que Eu vou votar no... É... Brrr... Amarelo Você, pra não ter um c*** Vá daqui é pro ver Amarelo não era o impostor Ué, mas... Eu não sou um impostor, fi Nem eu, doidoce Que viaja é essa? Brincadeira, eu sou um impostor sim Ha, ha, ha Ô, mano Que é então? Tô pensando em dar uma olhadinha naquele quarto que tem ali, ó Vamo lá E aí, mano Salve, caralho Você é a primeira pessoa que eu vejo em jogo todo, mano Você é louco Vou entrar, hein Corpo, 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 corpo E aí, mano A... Ou... Deixa o like Triado por Neto Lira e Guilherme Yuri